Vamos dar início a nossa conversa com o comandante da Guarda Municipal, Adilson José. Comandante, é um grande prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, os ouvintes da Rádio Panorama. O prazer é da Guarda Municipal estar podendo sanar algumas dúvidas da população itajubense. E com um dos integrantes da Guarda Municipal, o Adilson Ribeiro, que também é chefe escoteiro, né, da tropa sênior do Distrito do Sul de Minas, Adilson, sempre alerta. É um grande prazer te receber aqui. Bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, chefe Otávio. Bom dia, ouvintes da Panorama FM. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui compondo aí a nova Guarda Municipal, né, e toda a população itajubense. E sempre alerta. Sempre alerta. Bom, eu começo a nossa conversa com o Adilson. Primeiro, aliás, com o Adilson. O Adilson, primeira questão é relacionada a alguns questionamentos feitos por ouvintes aqui ontem falando sobre as atribuições da Guarda Municipal, se a Guarda Municipal poderia estar atuando junto ao trânsito. E aí? Bom, Otávio, na verdade, nós já estamos trabalhando no trânsito desde janeiro de 2013. A Guarda Municipal já tem essa atribuição como órgão fiscalizador do trânsito, junto também com a Polícia Militar. Foi sancionada uma lei, a Lei 048, que municipaliza o trânsito na cidade de Itajubá, e o órgão responsável fica sendo a Guarda Municipal, que foi criado no dia... Nós tomamos posse no dia 2 de julho de 2012. Tivemos seis meses de capacitação, em treinamento, vários cursos, para com seis meses depois já estarmos nas ruas fazendo atribuição da fiscalização de trânsito. Pois é, porque teve uma fase intermediária onde a Guarda Municipal fazia as operações e fazia as autuações quando haviam operações da Polícia Militar. E agora já está independente. Isso, hoje a gente trabalha de forma independente. No início, como eu estava falando, a gente trabalhava, estava fazendo um curso preparatório, um curso realmente de capacitação, para sim estarmos lançando na rua, para poder estar realizando a fiscalização do trânsito. O Adenilson, quais são as autuações mais comuns que a Guarda Municipal encontra aqui em Itajubá? É, solicitação de veículo estacionado de maneira inadequada, geralmente frente de garagem ou vaga de deficiente, ou até mesmo na faixa amarela, né? Veículo até em contramão mesmo. O pessoal até hoje ainda tem esse hábito, né? Em vaga de deficiente, parece que não entendem o que é a faixa amarela. E eu fico até me questionando se o pessoal realmente sabe dirigir quem está ao volante, se as CNHs estão em dia ou se tem CNH, porque é uma das coisas que eu já percebi. Pouquíssimas pessoas aqui sabem andar em rotatória. Já percebeu? Só para lembrar o Adilson, como é, explica como é que se entra em uma rotatória. Bom, Otávio, é simples. Quando você vai tirar a sua CNH, carteira nacional de habilitação, você vai aprender todos os requisitos para estar apto a estar transitando na rua, com o seu veículo, com a sua moto, seja veículo de pequeno porte, grande porte. Uma rotatória é coisa mais simples. Quem está circulando nela tem a preferência. Aquele condutor que chegou, ele vai deparar com a placa PARI? Ele realmente vai ter que parar. E infelizmente aqui em Itajubá existe algumas situações que o condutor apressado, ele chega em uma rotatória e simplesmente adentra ela, não respeita aquele condutor, aquele motociclito que está circulando nela. E ele tem toda a preferência. Ou seja, quem está dentro da rotatória tem a preferência. Tem a preferência. Ele entrou na rotatória, ele tem a preferência sempre. O condutor é obrigado a parar o seu veículo e deixar que aquele veículo que esteja dentro dela faça todo o contorno. Aí sim ele vai entrar. Então está claro aí, querido ouvinte, você que está dirigindo, que não às vezes esquece esse pequeno detalhe. A rotatória, quem está dentro da rotatória, quem está na circulação, tem a preferência. Então você vai cruzar por uma rotatória, passar em frente, você para. Uma das coisas também que nos foi questionado, comandante, é a questão da famosa CNH da cinquentinha. E aí, começa a valer, começa a ser exigida a CNH da cinquentinha a partir de quando? Segundo o CONTRAN, a partir de hoje estaria exigindo a ACC ou a categoria A. Porém, a partir de hoje, segundo o CONTRAN, já estaria exigindo para estar conduzindo essas famosas cinquentinhas. Então, a partir de hoje, a guarda municipal também pode abordar um condutor de cinquentinha e pedir não só o documento da moto, como também o documento da habilitação do piloto. Isso, isso. É previsto, como você está dizendo, a partir de hoje, ter essa permissão para estar conduzindo essas famosas cinquentinhas. Passa a ser obrigatório. Passa a ser obrigatório. Então a gente só faz uma observação aqui como motociclista, aos motociclistas, aos condutores de cinquentinha. Recomendo. Não dá mole. Não dá mole, não dá oportunidade para ser abordado ou pela polícia militar ou pela guarda municipal. Isso quer dizer o quê? Não anda na contramão, não sobe na calçada, usa viseira baixa e capacete na cabeça. Porque tem gente que bota capacete no alto da cabeça. Isso eu não entendo como é que ele consegue equilibrar, porque eu não consigo. Já tentei. Viseira baixa, infelizmente, tem que usar. Mesmo com o calor. É obrigatório, inclusive, comandante, a chefe do cartório, que é a chefe dos escrivãs da Delegacia de Polícia Civil, ela comentou aqui ontem, informou-nos ontem, que a viseira levantada dá suspensão de carteira. A guarda municipal também tem essa instrução? Bom, Otávio, a atribuição da guarda na questão Código de Trânsito Brasileiro é parada, estacionamento e circulação. Então, circulação entende-se o quê? O condutor esteja trafegando com a sua viseira levantada, tem a jurisprudência de abordar ou não. Ou você faz a autuação sem ser preciso de abordar aquele condutor. Seja ele cinto de segurança, celular, cadeirinha, que é previsto a criança estar no banco traseiro com a cadeirinha. Então, o agente tem a jurisprudência para abordar ou não. Até porque no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, hoje, como não prevê mais essa abordagem, entende-se que você parando o trânsito para abordar um condutor, você está colocando a vida dele em risco de terceiros, porque você vai travar todo um trânsito que, infelizmente, já é caótico. A situação da viseira. Existem duas situações. A viseira levantada é prevista uma autuação leve, que é dirigir sem atenção e sem os cuidados indispensáveis à segurança. Seria um equipamento inoperante, que a gente fala. Existe a viseira, mas ele não está com ela, operando com ela, colocando a vida dele em risco de terceiro, porque se porventura voa uma fagulha no seu olho, alguma coisa, vai sim acontecer um acidente. Outra situação que dá o recolhimento da CNH, conforme o CONTRAN, e é uma infração gravíssima, é você transitar com a sua moto sem o capacete ou sem totalmente a viseira, que são aqueles famosos capacetes de trilha que a gente fala. Ele não tem o óculos, ele não tem nada, e o condutor ainda insiste a estar utilizando ele sem uma proteção alguma para os seus olhos. Agora, pergunto a você, comandante, e pergunto também ao Adenilson. Esse tipo de autuação, ela pode ser feita à distância, ou seja, sem a abordagem? Ela pode ser feita. Você percebe que ele está com a viseira levantada ou não tem viseira nenhuma, ela pode ser anotada? Ela pode ser anotada e, de acordo com... Então, é igual eu sempre falo, a Guarda Municipal, Polícia Militar, a gente faz a autuação, que é o preenchimento da AIT, que é o autoinflação de trânsito. Quem vai aplicar a multa em si é o delegado de trânsito, municipal ou estadual, para estar tomando todas as providências, todas as sanções cabíveis. Comandante, voltando agora às linhas de atuação da Guarda Municipal, a Guarda Municipal, ela não está só no trânsito e nem na vigilância patrimonial. Ela também está trabalhando, inclusive, em parceria com a Polícia Federal. Isso. Então, Otávio, o que acontece? Essa situação do patrimônio, hoje a Guarda Municipal, como eu já citei aqui, ela passa a ser a Polícia Municipal. Ela tem toda a atribuição de polícia no município. A questão do patrimônio que era citado antigamente, o maior patrimônio do município é a vida, então é a preservação da vida. E os logradouros também, que é uma atribuição nossa, a fiscalização. E realmente nós tivemos uma ocorrência em destaque, que foi a apreensão de dois menores, um de 12 e um de 14 anos, portando nota falsa de R$ 50. Eles tentaram passar em um comércio e fizeram contato com a Guarda Municipal. Então, conseguimos localizar eles também, graças ao vídeo monitoramento, com as características deles. Fizemos rastreamento e conseguimos apreender esses dois menores na Praça BPS com essa nota. Aliás, a Guarda Municipal é quem está monitorando o vídeo monitoramento. Isso é a atribuição da Guarda Municipal, que fica dentro da base da Polícia Militar, do quartel da Polícia Militar. Isso, a gente trabalha em conjunto com a Polícia Militar e lá existe as 148 camas operantes nos logradouros públicos e também nos prédios públicos, onde o Guarda fica ali o tempo todo monitorando e passando as informações. Comandante, tem perguntas chegando, Edson? Temos aqui, vou passar rapidinho, que são algumas perguntas. Comandante, aqui o Pedro, do bairro São Sebastião, ele fala a respeito, o que a Guarda Municipal pode fazer no seguinte sentido? Ali na BR-459, na altura da Valônia, até a cantina, as pessoas, os motoristas, estacionam seus carros em cima do passeio. Ele reclama dessa situação que já vai acontecendo há um certo tempo e pergunta o que a Guarda Municipal pode fazer em relação a isso. Bom, bom dia, Pedro. O que acontece? Existe aquele passeio que ele é de forma recuada, que a gente fala. Tem que existir para o pedestre um metro e meio para ele estar transitando. Tanto o pedestre, o deficiente que necessita ali da sua cadeira de roda, a muleta. Quando não existe esse espaço para o pedestre estar passando, que é um direito dele, pode estar acionando a Guarda Municipal. Hoje o 153 nosso já está operante. Isso, isso é importante, esse número. 153 é o número da Guarda Municipal que já está em operação. Não só na questão trânsito, mas na questão segurança pública. A Guarda Municipal está à disposição. Então, em qualquer situação, pode fazer um contato que de imediato a gente vai estar atendendo todas as demandas. Edson. Outra questão aqui, o Ribeiro, ele pergunta se, com relação a motociclista, ele diz que acontece muito, se pode ultrapassar em cima da ponte. Ele diz que isso acontece o tempo todo, é só para 5 minutos em qualquer ponte da cidade, ele vê motociclista ultrapassando. Ele pergunta se isso pode. Não, isso não pode. Você transitando em cima de uma ponte, lá já existe a faixa contínua. Você já está cometendo uma infração gravíssima, que é ultrapassar em faixa contínua, e mais a infração de estar ultrapassando em cima de ponte. Também vem a questão do semáforo. Muita gente não sabe, mas você ultrapassar os veículos para chegar lá na frente, para ter aquela vantagem de sair na frente dos veículos também, isso também não é permitido. E na ponte também não. E também, Otávio, não sei se o pessoal não sabe, ou se na autoescola, passou despercebido, você transitar em passarela. Isso é uma infração gravíssima, vezes 3. Então, hoje o valor para essa infração são R$ 880,41. Se for fragado aquele condutor de moto trafegando em uma passarela, independente se ela é de curta distância ou de longa distância, ele vai sofrer essas sanções cabíveis no Código de Trânsito Brasileiro. Aqui o Samuel, ele pergunta com relação à ciclovia, se para fazer ultrapassagem, o motorista pode fazer o uso da ciclovia, depois que ultrapassa e assim por diante, ou ali não pode trafegar de forma alguma? Não, não. A ciclovia, ela realmente não pode. Você não pode trafegar nela, por quê? Aqui em Itajubá, ela é sentido duplo, né? De circulação. Então, vai ter sempre ciclista indo e voltando. E você utilizando ela, além de você estar cometendo uma infração gravíssima, vezes 3, que é a parte pior que a gente fala, que é a vida do ser humano, você vai estar colocando a vida daquele ciclista que depende daquele espaço com mais segurança destinado a ele. O valor da multa? É R$ 880,41. É igual eu estava dizendo, existem, são previstas 3 atuações para ciclofaixa, porque isso inclui vidas, que é a parada, estacionamento e circulação. Edson Wagner. Muito bem lembrado com relação também ao duplo sentido aí da ciclovia, que o Neto, ele fala a respeito da viseira, ele diz que é muito comum ele observar motociclistas sem viseira, e ele fala que inclusive os policiais que fazem uso de moto também andam com a viseira levantada. Então, eu queria colocar só essa questão. Bom, o que acontece? Existem algumas situações no artigo 29 do Código Transbrasileiro que o agente que esteja em operação, em alguma situação de operação, ele tem essa jurisprudência de forma rápida para ele ter um visual de 180 graus. Um exemplo, aconteceu um furto, um roubo, com a viseira totalmente fechada, o guarda ou a polícia militar, ele não vai estar tendo uma visão ampla dos comércios, porque geralmente acontece um furto, um roubo, e esse indivíduo adentra esses recintos, ou até mesmo em ruas paralelas. Diante disso, a gente utiliza dessa forma, mas só nessa questão, em um cortejo, alguma coisa, uma escolta, porque você demanda de estar ali sempre em atenção maior. Porém, existe também no Código Transbrasileiro, aquela brecha que é o quê? Você utilizar um dedo da sua viseira levantada, devido ao calor. Não vamos ser também caxias nessa parte. Você tem que ter esse bom senso do, a gente entende o lado do condutor de moto ali, os motoboy, que depende realmente desse trabalho, então a gente utiliza muito esse bom senso, de estar utilizando um dedo, porque realmente com esse calor aqui em Itajubá, não tem condições de ficar totalmente com a viseira fechada. É isso aí. Super esclarecido. Ok, Edson, obrigado. Bom, eu queria agradecer imensamente a presença do comandante Adilson José, e do guarda municipal Adilson Ribeiro, vindo aqui ao nosso programa, prestar esses esclarecimentos, e vamos chamá-lo aqui mais vezes, porque nós temos outros assuntos ainda para tratar e atender a demanda da população. Comandante, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Otávio, e estamos sempre à disposição para sanar as dúvidas da população, e a guarda está sempre aí pronta para servir e proteger. Qualquer demanda, faz um contato 153 com a guarda, que dentro do possível e do impossível, vamos estar fazendo de tudo para ajudar o cidadão Itajubense. Meu caro Adilson, muito obrigado, sempre alerta, volte sempre aqui. Nós que agradecemos, é sempre um prazer estar aí atendendo a população, é todo o cidadão de bem dessa cidade. É isso aí, conversei aqui com o comandante da guarda municipal, o Adilson José, e com o guarda municipal, Adilson Ribeiro, prestando esses esclarecimentos, essas informações, à comunidade, a você ouvinte da Panorama.